Vem que vem! E aí diz, xalalalala Beleza de qualquer lugar Xalalalala Você volta ou eu vou aí te buscar Xalalalala Já tem tempos de tudo, sem você não dá Xalalalala Você volta ou eu vou aí te buscar Vai meu mundo! O Fernando de Noronha não tem mais um bisopilho sem você E as noites de Goiânia Ficam até sem graça com você longe de mim A Amazônia fica preto e branco Até o Rio de Janeiro perde o seu calor Fica triste até o carnaval de Salvador sem você A mulherada apaixonada de Pedro II diz, vem, vem, vem! Xalalalala Você rouba beleza de qualquer lugar Xalalalala Você volta ou eu vou aí te buscar Xalalalala Já tem tempos de tudo, sem você não dá Xalalalala Você volta ou eu vou aí te buscar Xalalalala Você rouba beleza de qualquer lugar Xalalalala Você volta ou eu vou aí te buscar Xalalalala Já tem tempos de tudo, sem você não dá Xalalalala Você volta ou eu vou aí te buscar Xalalalala Eu vou te buscar Xalalalala Oh meu amor, não demora que eu vou te buscar Pode ter certeza